. 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 Só que entrar pelo cano Eles saíram de uma praiazinha que tem Esqueci o nome aqui Saíram papapá, papapá, navegando Navegando, navegando Meu barquinho, não sei o que Meu barquinho, meu barquinho Então tá aí cantando A moça é daí, eu tô livre Olha E outra, eles iam cruzar Fronteiras, né De país Eles iam atravessar a fronteira Daqui pra outro lugar Quer dizer, agente importante Fui preso, nem eu e nem o Supremo Tribunal Quer dizer, confessou a culpa, né Eu e o Arthur Lino também, né Arthur Lino é porque tem rabo preso também É, como se diz, tá tudo corrompido, viu É como se fosse um bocado de vampiro A parte de sugar sangue Tá entendendo? A parte de sugar o sangue do povo Eles tão como vampiro É, rapaz É sim, viu Tudo acontecendo, né Os abusos no alto mundo Por cima da construção, né Ai, ai É, por favor É, operada ao sete anos Evadir Do, 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 do presídio Aliás, esses filmes Ensinam muito Entendeu? Ajudam muito A criminalidade Entendeu? Os filmes E ai eles conseguiram fugir Entendeu? Com as suas próprias mãos Acredito que não teve ajuda não, viu Conseguiram de alguma maneira Burlar E, e, e conseguiram Mas é, não é, não é, é coisa E, e, é, improvável não Sempre tem uma, uma maneira de fuga E, e agora o, 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 o final disso tudo O denominador comum disso tudo É que vão voltar pra cadeia de novo Do lugar de onde eles passaram Sofrer, né Mata dentro Ok E vão A população tá fazendo mudança, Marcelo Pessoa que Aquelas Não vou dizer convertido, né Porque os convertidos não mudam, né Eu mudei porque eu levei 30 anos, né Porque foi que eu passei 30 anos Porque eu apanhei durante 30 anos Porque o Marcelo a gente vivia voltando Achando que era PT esquerda E PSDB direita, né Era tudo a mesma coisa, né Era tesoura, né Uma tesoura que era Rodava ali E ai, por isso que atrapalhou, entendeu? Quando eu percebi isso em cabelo Eu pulei fora, né Também do engudo Que eu pensei a entender o engudo Que eu tava metido, né Ai pulei fora Então Aí esse Aí o que que tá acontecendo? Os convertidos, né Que aí tá, não sei Imagina que não seja 20% Esse pessoal não muda não, viu Não muda não Agora Teve muita gente que foi ali Não, eu vou votar aqui no Lula Porque o Bolsonaro não sei o que Porque não sei o que Da pandemia Porque não sei o que Ai estão vendo que isso tudo Se adquiram, Marcelo Aí o que que tá acontecendo? Esse pessoal tá voltando Desse outro lado Tchau 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 Tchau